Olá, bem-vindos a mais um GPS Entrevista. Meu convidado hoje é o Dr. Rodrigo Lima, que eu tenho o grande prazer de recebê-lo, que é especialista em cirurgia ortopédica na coluna, Dr. Rodrigo. Olá, prazer, eu sou o Rodrigo. Obrigado, obrigado pelo convite. Então, cirurgia ortopédica, vamos falar um pouco da medicina como em geral, evoluiu muito. A gente sabe que antigamente, para fazer uma cirurgia, tinha que abrir, cortar, fazer aquele tanto de coisa. Então, quando você pega uma cirurgia antiga, com aqueles cortes imensos, e compara com hoje, você tem precisões de cortes de 1mm, 3, 5mm, 1cm. Então, a medicina evoluiu muito, graças às novas tecnologias que tem. Uma curiosidade que eu tenho é a questão dessa cirurgia robótica, né? Ela é muito interessante. Até que ponto ela é confiável? Porque a gente tem que ter uma desconfiança em relação à credibilidade do equipamento, se realmente aquele equipamento funciona para valer, será que eu vou botar esse robô dentro de mim, vai funcionar? Ela é confiável? Ela é confiável, ela é confiável. Muita gente confunde achando que é o robô que faz tudo sozinho. Quando eu coloco um robô, o robô vai lá, opera, e o médico fica só de olho. Na verdade, o sistema é semi-autônomo. Você tem um robô que traz uma tecnologia, traz um sistema que te ajuda, mas quem faz a cirurgia é o cirurgião. Então, o cirurgião, ele continua fazendo a cirurgia. Por meio de um equipamento. Por meio de um equipamento. E não é o mesmo robô para todas as cirurgias. Isso é importante falar. Um dos robôs mais conhecidos que nós temos é o DaVinci. O DaVinci é utilizado para cirurgias abdominais, urologia utiliza bastante, a prórata utiliza bastante. Então, é aquele robô que você fica mais afastado do campo e você vê só os bracinhos movimentando. Mas é o cirurgião que faz a cirurgia. E agora, a ortopedia também entrou nesse circuito. Então, hoje nós temos os robôs para cirurgias ortopédicas. Então, a gente tem o robô da coluna, a gente tem o robô do joelho, a gente tem o robô do quadril, e isso vem associado com outra tecnologia que faz tudo isso funcionar. Que é a neuronavegação. O que é a neuronavegação? A neuronavegação nada mais é que um sistema de GPS. Então, aonde que ele vai te ajudar? Quando você vai fazer uma cirurgia de imediato, o que é que eu preciso? Abrir e ver aquela estrutura que eu vou operar. O sistema de neuronavegação, ele consegue pegar o exame do paciente, todas as informações, o detalhe que eu preciso modificar, corrigir, e curar o paciente, me joga no sistema e sem precisar fazer um corte no paciente, ele me fala exatamente onde está aquele ponto específico. Então, com isso, o que é que eu faço? Eu vou abrir, eu vou cortar exatamente onde eu preciso cortar. Eu não preciso mais fazer uma grande incisão para tentar achar um pedacinho, sabe, específico num ponto. Eu consigo ir direto naquele ponto. Que todo momento que eu estou fazendo algum procedimento, ele está me colocando numa tela específica, exatamente o ponto que eu estou. A questão da tecnologia, ela é muito importante, esses avanços da medicina, né? Eu mesmo sou um beneficiário desses avanços que a medicina tem, porque quando eu quebrei meu ombro, eu tive um acidente, eu fraturei meu ombro, o médico, o doutor Alexandre Paniago, aliás, um abraço, ele foi muito preciso em reconstruir o osso que tinha sido danificado por uma impressão em 3D. Não é mais aquela coisa que a gente passa no aeroporto, a pita, então eu já tenho um... Avançou muito, né? Avançou muito, avançou muito. E com isso, cara, te traz o quê? Muita segurança. Então, por exemplo, vamos trazer o passado de novo. Se eu fosse fazer uma cirurgia sua com técnicas passadas, o que eu ia ter que fazer? Abrir, né, todo o ombro, durante a cirurgia, ver o que está acontecendo, ter mais ou menos uma previsão pelo exame de raio-x ou ressonância, mas é na hora que você vai descobrir o que você vai fazer. A impressão 3D é um avanço muito grande também. O que ela faz? Ela pega o teu exame da forma que está, imprime numa impressora 3D, e você, então, tem o seu ombro nas mãos. Do tamanho exato. Antes de operar, você já consegue fazer tudo, todo o procedimento necessário, para quando você for operar de verdade, você já ter tudo em mente, todo o planejamento. Então, com isso, você sabe exatamente o que tem que ser feito. Qual é o material que é feito essa impressão? Esse material é como se fosse um plástico, um polietileno que a gente utiliza, ele é um sistema rígido, e ele consegue te dar exatamente a formação. Não dá rejeição, né? Não, não dá rejeição. Um outro exemplo que a gente utiliza, essa impressora 3D, são nas deformidades, nas escolioses. Então, se você imagina, aquela coluna, toda curva, toda mudada na rotação tridimensional, que quando você abre, você não tem os parâmetros certos, os marcos anatômicos corretos, o que você faz? Quando você imprime isso em 3D, você consegue fazer toda a projeção dos parafusos pediculares, do ponto que você tem que corrigir, e aonde você tem que mexer. Tudo isso antes de começar a cirurgia. Então, quando você entra na cirurgia, você já sabe exatamente o que tem que ser feito. Isso é muito interessante. Agora, aliado também com outras tecnologias, como aquele óculos de realidade aumentada, isso ajuda o médico a ser mais preciso nesses procedimentos? Ajuda, ajuda bastante. E o óculos, ele traz duas vantagens. Quais são? Uma é a parte educacional. Então, por exemplo, eu consigo utilizar aqueles óculos e discutir um caso com um cirurgião dos Estados Unidos, um cirurgião de qualquer lugar, do planeta, e ao mesmo tempo. Então, eu consigo também fazer uma cirurgia ao vivo e nesse mesmo momento, discutir com o cirurgião, às vezes, mais experiente nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Ele consegue entrar. E o óculos, ele tem uma vantagem também de fazer o quê? Ele consegue pegar toda aquela estrutura do paciente, vamos dizer, uma coluna. Vamos dizer que eu tenho que fazer uma cirurgia para corrigir uma degeneração na coluna. O óculos, ele consegue trazer para perto de mim, é como se ele tirasse do paciente aquela imagem, trouxesse para perto de mim e eu consigo trabalhar aquela imagem sem precisar mexer no paciente. Então, eu consigo girar a imagem, eu consigo rodela tridimensional. Então, eu consigo pegar o paciente, consigo enxergar totalmente ele sem precisar, literalmente, mexer nele. E essa tecnologia já está disponível aqui em Brasília, na sua clínica? Já está disponível. A Brain Lab, ela tem todo esse arsenal de tecnologias. Então, a gente usa muito na parte educacional, a gente usa muito nas nossas cirurgias. A cirurgia robótica, ela está cada vez mais presente, já faz parte da nossa rotina também. É, uma coisa que, assim, pelo menos naquela minha geração, ali dos anos 80, a gente cresceu com muito medo de cirurgia na coluna, medo de cirurgias ortopédicas. E depois que eu passei pelo meu processo todo, né, que eu fui entender que agora avançou tanto, que agora são subespecialidades dentro da ortopedia. Então, são pessoas específicas que fazem quadril, que fazem joelho, que fazem coluna, ombro, no meu caso, né? Isso é considerado um avanço na medicina, porque que realmente, a gente, se eu estou pulando o joelho, eu vou num médico que é especialista naquele detalhe ali. Isso é um avanço, né? Porque dá mais segurança para o paciente também. Isso é um avanço, Caio, porque os conceitos, o conteúdo, né, o ensino, ele vai aumentando. Então, a medicina hoje se descobriu muito mais coisas do que se tinha no passado. As técnicas. Então, você já não consegue mais acompanhar tudo. Por exemplo, eu não consigo terminar meu curso de ortopedia e ser um exímio cirurgião em todas as áreas. Não tem como. Você não consegue acompanhar a evolução. Então, hoje em dia, a medicina se fragmentou. mas ela não se fragmentou para ficar uma coisa mais distante. Pelo contrário, ela se fragmentou para ficar uma coisa muito mais específica. Então, se você tem um problema gastrointestinal, o que é feito ali? Você tem aquele médico que consegue resolver uma coisa bem específica. Então, na coluna, também, você tem aqueles cirurgiões que você consegue resolver um problema muito específico, né? a ortopedia como um todo. Então, hoje você vai fazer uma cirurgia do ombro, você não vai procurar um ortopedista geral. Você vai procurar aquele especialista em ombro que consegue e domina essa técnica da impressão 3D, de uma cirurgia neuronavegada, de uma cirurgia por vídeo, né? E isso aconteceu muito na coluna. Então, a coluna, durante esses últimos anos, decolou em termos de tecnologia e conhecimento. Então, o que a gente tem quando a gente fala especificamente da coluna hoje? Quando eu preciso, por exemplo, o que as pessoas têm medo hoje em dia, que são os parafusos na coluna. Quando você fala assim, eu tenho que colocar um pino na minha coluna, todo mundo morre de medo. Exatamente. E é uma das partes mais tranquilas da cirurgia da coluna. Então, quando você tem uma robótica, o que a robótica faz? Antes de você tocar no paciente, ela te dá toda a projeção que você precisa. Onde o pino tem que ficar? Qual o caminho mais seguro que ele tem que passar? Qual o tamanho desse pino adequado? E qual o caminho que você tem que fazer incisão na pele para conseguir alcançar o objetivo? Então, quando você vai realmente para o paciente, já está tudo detalhado. Você já tem tudo planificado em uma tela. E essa tela te dá o resultado antes mesmo de você fazer. você já sabe como que vai ficar antes de colocar o parafuso na coluna. Obviamente que uma cirurgia no ombro, é claro que ela tem uma recuperação difícil, complicada, chata, né? Mas imagino que a coluna seja um pouco mais complicada justamente para comprometer a mobilidade, enfim. Quais são os riscos de uma cirurgia na coluna não dar certo? Existe ainda? Porque muita gente tem aquele medo, aquele receio, não vou operar não, não vou mexer na minha coluna não. Todo mundo tem aquele conceito de que operar na coluna a pessoa vai ficar numa cadeira de roda ou nunca mais vai caminhar ou vai ficar com dor a vida toda. Isso é um conceito antigo e hoje errado, né? Então, as cirurgias hoje ela tem uma alta taxa de sucesso. As pessoas que operam na coluna elas vão operar porque elas vão ficar melhor. Vão voltar a fazer atividade física, vão voltar a fazer musculação, vão voltar a trabalhar e principalmente viver sem dor. Um outro ponto importante qual que é? A idade. Antigamente você não poderia operar uma paciente com 70, 80 anos porque a cirurgia era tão invasiva que o risco de vida para aquela paciente era muito grande. Infecção, sangramento. Então você operava assim nas últimas e hoje não. Como as incisões são menores, como as técnicas são minimamente invasivas, você consegue operar um paciente de 80, 85 anos sem que aquilo seja um risco adicional para a vida dela com segurança. Claro que todo procedimento tem riscos. Então assim, se a pessoa te falar vou fazer uma cirurgia não tem risco? Não. Qualquer procedimento que você faz hoje pode ter risco. Mas o que a gente fala para os pacientes? Os riscos eles são controlados. Você consegue minimizar a chance de uma complicação e por que as pessoas têm medo de operar a coluna? Por que a coluna é tão temida assim? Vamos desmistificar isso. Essa é a faca. Porque a coluna é onde passa todo o nosso sistema nervoso. Então dali é onde se distribui todas as raízes que vão para os membros inferiores, para os membros superiores. E ali é o que dá a mobilidade para as pessoas. Então antigamente se tinha materiais muito inadequados, grosseiros e a taxa de complicação era muito grande. Então você via muitas pessoas que operavam e realmente não ficavam boas. Só que as técnicas evoluíram. Então você consegue fazer uma reconstrução de uma coluna por exemplo e essa reconstrução trazer de novo a qualidade de vida para o paciente. O que é o objetivo? Porque assim, não tem sentido eu te oferecer um tratamento sendo que a chance de você recuperar é baixa. é melhor não fazer. Então quando a gente oferece um tratamento é porque a gente enxerga que aquela opção de tratamento ela vai te devolver sua qualidade de vida. Vamos dizer que você é atleta e você tem uma hernia de disco ou uma degeneração que tem tanta dor lombar e tanta dor na perna que você não consegue mais fazer atividade física. E a sua vida é fazer atividade física. Você quer voltar. Então se eu vou te propor um tratamento a primeira coisa que vem na sua cabeça é qual que é? Eu vou poder voltar a praticar meus esportes a ter minha vida de volta se o objetivo do tratamento não alcançar o que você deseja pra você não vai funcionar. É, exatamente. Você fala assim é melhor ficar de repouso aqui. Então o tratamento ele tem que ser adequado a cada expectativa do paciente. Então devolver é o que a gente sempre fala quando a gente opta por um tratamento cirúrgico a gente quer devolver a qualidade de vida pra aquele paciente. E quais são os indicativos cirúrgicos pra casos de coluna por exemplo, doutor Rodrigo? Isso é uma pergunta legal que todo mundo acha que se você tem uma hérnia é uma cirurgia. 80% dos casos de hérnias você não opera. Melhora com tratamento conservador, com repouso, com a medicação, uma fisioterapia, exercícios. então é importante falar isso. Apenas 20% ou menos são casos cirúrgicos. E quais são os casos cirúrgicos? Voltando pra parte da coluna. São aqueles pacientes que não melhoraram com medicação, com fisioterapia e tem muita limitação. Não consegue trabalhar, acorda com dor, sabe assim, tá bem, faz uma caminhada pequena, dói. Coisa muito comum também, a pessoa viaja, ao invés de aproveitar as férias, aproveitar a viagem, fica no hotel com dor, com limitação, não consegue caminhar. Então esses pacientes refratários ao tratamento conservador ou que apresenta algum grau de lesão neurológica são indicativos de tratamento cirúrgico. Aí dentro dos tratamentos cirúrgicos, você vai ver qual que é a melhor técnica pra aquele paciente. E o que que, qual técnica você consegue fazer que ele consiga voltar o mais rápido possível às suas atividades? Esse mais rápido possível representa quanto tempo? Quanto tempo você acha que um paciente depois faz uma cirurgia de coluna e fica internado no hospital? Nossa senhora! É difícil essa resposta, mas acredito que o que é uma semana? Pois é. Antigamente, se ficava em torno de cinco, sete dias internado no hospital. Hoje tem pacientes que operam a coluna e no mesmo dia ele consegue ir pra casa. Então o paciente, vamos pegar uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, assim, um pouquinho maior. Geralmente, com um dia e meio ou depois de 24 horas de observação, ele consegue ir pra casa. Recentemente, agora, nesse último final de semana, fiz uma cirurgia numa paciente de 82 anos. Olha! que não conseguia andar. Não conseguia andar. Muita dor, limitação, vivia na cama. Ela foi operada no dia, no outro dia já estava caminhando, fazendo fisioterapia e com 24 horas após a cirurgia ela conseguiu ir pra casa. Então, assim, isso é evolução. Aquele tempo de ficar de UTI, aquele tempo de ficar sem movimentar. Muitas pessoas perguntam, doutor, tem que ficar por volta de seis meses deitado, seis meses pra começar a movimentar? Hoje não. Hoje você consegue voltar a movimentar de uma forma muito mais rápida. Tem gente que com dois, três meses já volta a fazer atividade física, já volta pra academia. Doutor, agora, qual a média de, o número de cirurgias que são feitas pelo senhor aqui por mês? Só por uma questão de curiosidade. A gente tem um volume grande. É o time, né? Então, a gente não coopera só. Eu, o Luciano e a Luciana Ferro. Nós três temos em média por semana em torno de sete a dez cirurgias por semana. No mês, é muita coisa, né? A gente acha que não, mas é muito grande. É um volume grande. É um volume muito grande. Porque a cirurgia da coluna é muito específica, né? E casos cirúrgicos ainda, indicativos de cirurgia. E tem cirurgias menores também. Tem cirurgias, às vezes, que é só uma extração de uma hernia, que é uma cirurgia mais rápida. Entendi. Então, tem muitas cirurgias que você não precisa mais colocar aqueles implantes, que você consegue apenas fazer uma descompressão. E é o que a gente fala. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quando a gente fala de cirurgia ortopédica como um todo, eu vou generalizar um pouco, a gente fala de dor. A gente já imagina quando precisa serra o osso, principalmente, aquela coisa. Mas também nessa parte de anestesia, na parte cirúrgica, a gente também já evoluiu muito, né? Assim, do paciente não sentir essa fase ruim pós-cirúrgica por conta daquelas anestesias que ficam acopladas no corpo e tal, e permanecem para melhorar a qualidade de vida pós-cirúrgica ali, né? Muita gente tem medo de qual vai ser a minha anestesia. E quando eu falo assim, ah, uma anestesia geral. Não, uma anestesia geral não. Não tem uma outra. E para a cirurgia da coluna, a anestesia geral é a mais segura. Porque, imagina uma coisa, você faz uma sedação e um bloqueio anestésico, por exemplo. E você está movimentando ali a coluna. Vai com o paciente, às vezes, diminui a sedação e movimenta. Você está mexendo próximo do nervo. Então, a cirurgia, a anestesia geral, ela se torna muito mais segura para o paciente. O paciente adormecer mesmo, né? É. Mas, quando você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia que você fez do plexo, quando você vai fazer do ombro, você pode anestesiar o plexo braquial. Então, aquela anestesia que você apenas adormece o membro que você vai operar. Joelho é a mesma coisa. Você pode fazer a mesma anestesia que é feita na gestante, a RAC. Então, você imobiliza só da sintetologia e a estrutura para baixo. E o paciente se mantém acordado. Então, cada cirurgia, ela tem uma anestesia que é mais adequada para aquele procedimento. Mas, evoluiu bastante. As medicações evoluíram. O sistema de monitorização evoluiu bastante. Então, hoje, a anestesia, ela se torna muito mais segura. É. Eu lembro que eu tinha um aparelhinho que botava aqui que, de tanto e tanto tempo, ele liberava uma medicação no meu corpo e eu não sentia a dor. Isso no pós-operatório. Pós-operatório. Exatamente. Que são as... Uma morfina, mas... É. Que são aquelas bombas de medicação que ela vai fazendo por 24 horas ou 48. Você consegue manter uma analgesia no nível alto e automaticamente você não sente dor e acelera o processo de fisioterapia também. Incrivelmente, assim, o meu pós-cirúrgico já tem um tempo, porque isso foi na pandemia, acredito que já tenha evoluído mais as tecnologias, mas eu... As pessoas me perguntam assim, como é que você sofre? Não, parece que eu não tinha passado por cirurgia. A questão de mobilidade, obviamente, né? Dificulta um pouco, mas em termos de dor, de qualidade de vida, eu não tive nenhuma alteração, assim, sabe? Isso é até importante falar, porque muita gente acha que dor é uma complicação. Dor é um processo natural, né? De recuperação. De uma recuperação. Então, esses catetes de indução de dor é muito utilizado também nas cirurgias do quadril, do joelho, porque quando você faz, por exemplo, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, quanto mais rápido o paciente tem mobilidade, mais rápido ele se recupera. Só que se o paciente tem muita dor no pós-operatório, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir mexer. E essas medicações durante o intraoperatório, durante o hospital, ajudam bastante, porque você reduz a dor e você consegue fazer a mobilidade precoce. E automaticamente a dor ela atrapalha muito até o tempo a passar, né? Sim, sim. Ninguém gosta de sofrer, né? Quando você está sem dor, então a sua recuperação é muito mais rápida até, né? E essa é uma das principais vantagens das cirurgias na mente invasivas. Por exemplo, se você faz uma cirurgia que você faz um corte de mais ou menos 5 centímetros, você só abre a pele, você não corta o músculo, você não corta nenhuma estrutura lá dentro. Então, automaticamente, a dor no pós-operatório também é muito menor. Então, por isso que o paciente consegue ir muito mais cedo para casa do que antes, que ficava 4, 5 dias internado. Doutor, agora a dica é do especialista, vamos lá. Vamos. Como para evitar não precisar ser seu paciente, o que as pessoas têm que fazer? Porque quando precisa chegar no doutor é porque está ali no último caso, né? É, quando chega lá é porque já foi, né? Já se perdeu. O que é mais importante a gente fazer? O que é que a gente prevenir, né? Um problema ou na coluna ou no quadril ou no joelho. Vamos lá. Atividade física não é balela. Não é balela. É importante. Quando a gente fala atividade física, atividade física, as pessoas acham que é um clichê. Ah, todo mundo quer fazer atividade física. Mas atividade física que a gente fala é movimento. O corpo, Caio, precisa de movimento. Então, eu não estou pedindo para você ser um bodybuilder, para você ir para uma academia, viver na academia pegando ferro. Não. Eu preciso que você movimente. Claro que o peso, um exercício, uma resistência vai te ajudar ao quê? A criar mais massa muscular. Com isso, a sua articulação ela vai sofrer menos. Quanto mais massa muscular eu tenho, quanto mais a minha musculatura ela é tonificada, menos sobrecarga eu vou ter no joelho, no quadril, na coluna. Um exemplo bem prático. Imagina que a sua coluna seja aquelas antenas que a gente coloca em cima de um prédio. Se eu colocar a minha antena em cima de um prédio só com a base dela sem nenhum cabo de aço, o que vai acontecer com o vento? Ela vai bambar e vai tombar. Quando eu coloco aqueles cabos de aço bem firme, ela fica ali, ela não movimenta e dura uma vida inteira. Então, a nossa musculatura nada mais é que cabos de aço. Então, a musculatura forte, a musculatura tonificada, ela vai te ajudar muito ao longo do processo de envelhecimento. Então, você vai ter uma terceira idade com menos dor, com mais mobilidade e automaticamente uma qualidade de vida melhor também. Sem dúvida. Agora, também pilates é muito recomendado, as pessoas falam muito. É realmente importante fazer pilates também? O pilates, ele é ótimo. O pilates, ele é ótimo porque ele trabalha muito essa musculatura mais do tronco, que a gente chama de core. O core, ele dá essa sustentação para o nosso esqueleto, principalmente para a nossa coluna. Então, o pilates, ele é um exercício mais dinâmico. Então, aquelas pessoas que não gostam de ir para uma academia, que não tem tempo de frequentar uma academia, se você conseguir ali 40 minutos, 3 vezes por semana, já é o ideal para você começar uma atividade e colher esses resultados. Tá vendo aí, você que está assistindo a gente, tem que se cuidar. Doutor Rodrigo Lima, muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que essa conversa foi bem esclarecedora acima de tudo, né? Ah, não, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do que temos de avanço em termos de tecnologia. Claro que a gente torce, a gente quer que ninguém precise passar por uma cirurgia, mas caso a pessoa necessite, ela saber o que tem disponível para ela, né? E é importante procurar o especialista certo, né? Sim, sim. Então se você tem um problema, procura um especialista, né? E agora que você tem um pouquinho mais de conhecimento, procure um especialista e questione sobre essas tecnologias, o que dá para ser feito, o que dá para fazer com menor intensidade, com menor agressão. Então tudo isso ajuda bastante. Até mesmo a relação do paciente com o médico, ela tem que dar uma segurança, uma confiança, né? Então essa conversa é que você vai perceber se o especialista realmente tem conhecimento, se ele realmente sabe do que ele está falando ou não, né? Exatamente. E aí ele vai ser o motivo final para a sua decisão de fazer, seguir ou não o tratamento. E o mais legal também, Caio, que hoje você não precisa mais ir para fora procurar toda essa tecnologia e um tratamento. Brasília dispõe de tudo isso. Hoje nós estamos entre os principais hospitais da América Latina com mais recurso tecnológico oferecer para os pacientes. Que legal. Lá no Orto Sul? O Orto Sul é a clínica, mas o Grupo Santa, né? O Grupo Santa é um dos hospitais da América Latina com mais tecnologia, robô, neuronavegação, acoplado ao sistema de saúde que consegue oferecer isso aos pacientes. Parabéns, doutor Rodrigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. A gente acompanha sempre suas intervenções aqui no GPS. E é sempre importante a gente falar sobre a saúde, a nossa longevidade, a nossa qualidade de vida, né? Obrigado, obrigado. E lembrando que o mais importante é a prevenção, por favor. Alimentação, atividade física, isso só traz benefícios para a gente. Olha, o médico está falando não virem meu paciente. É, por favor. Gente, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.